Fala aí campista do YouTube, beleza? Bom, a gente tá aqui hoje pra falar da viagem de Capitólio, vocês acompanharam os últimos vídeos que a gente fez e a gente achou que deveria finalizar essa viagem de Capitólio, falando um pouco, comentando um pouco do que a gente achou da viagem o que a gente achou de Capitólio também a gente mostrou as partes dos passeios que nós fizemos, infelizmente nos últimos dois dias só choveu e não deu pra fazer muita coisa o que a gente conseguiu foi ficar no câmbio e aproveitar um pouquinho lá a gente vai dar a nossa opinião sobre o que a gente achou de lá, mas acompanha esse pedacinho aí rápido que é o finalzinho, vocês viram o que a gente fez lá no dia chuvoso no câmbio, o que deu pra fazer o dia hoje amanheceu bem chuvoso aqui, então é só meio dia, a gente ainda não conseguiu fazer nenhum passeio hoje, infelizmente o sol tá ameaçando dar uma parecida agora, mas espero que comece a esquentar e pare o sereno deu, tem uma melhoradinha agora, vamos ver pra enquanto a gente não faz o passeio, olha o que rola aqui, a galera do Vapucanvi só mandando um som e já tomando um negocinho ali pra animar Só para loucos, isso é só para loucos Só para loucos Só para loucos, isso é só para loucos Só para loucos, isso é só para os loucos e aí Que viagem é essa, velho? A gente não faz isso aí A gente não faz isso aí O que vem? E aí é o primeiro do que eu faço Parece o Papagaio Parece o Papagaio É, não teve jeito não, foi chuva o dia inteiro E aí então a gente acabou preferindo fazer um churrasco aqui mesmo E vamos aproveitar o último dia assim Estamos aqui no meio da natureza fazendo um churrasco E é o que tem pra hoje, fazer o que? Sem passeio, mas tá valendo Bora pro churras aí, tem a galera jogando um cuno ali Estamos encerrando aqui o nosso passeio em Capitólio Infelizmente não parou de chover mesmo esses dois últimos dias Mas já valeu, os primeiros dias foram muito bons Deu pra gente aproveitar bastante E valeu a pena conhecer aqui Quer deixar o agradecimento aí pra Regina, pra irmã dela Pessoal aqui do Canyon Camping e Pousada Foram muito atenciosos com a gente De fato a gente recomenda muito esse camping aqui em Capitólio Estrutura muito boa, os banheiros sempre muito limpos Então estão de parabéns e obrigado pelo bom atendimento também Pela cordialidade Estão de parabéns, beleza? Bom galera, a única coisa que deu pra fazer nesse finalzinho foi isso Churrasco, brincar um pouquinho, tocar um violãozinho, um ukulele Mas valeu a pena Mas ó, pô, vamos expor pra vocês aqui o que a gente achou de lá Primeiramente, Ju, o que você achou do Capitólio? O que você passa pra galera, da sua visão, o que você achou de lá? Eu achei bem legal A região é muito bonita É diferente de tudo que a gente tem aqui perto de São Paulo Bem diferente de tudo que eu já tinha visto Os cânions realmente são o ápice da viagem Foi bem interessante, bem bonito mesmo O visual tanto da parte de cima dos cânions Tanto o passeio de barco também, bem legal Só que eu achei muito valorizado Eu achei Muito valorizado Não sei se é porque a gente foi num feriado muito bom Que em meio do dia 15 é o fim É, na verdade, digamos, super valorizado Porque de fato tem um grande valor Mas eu achei que as coisas eram mais caras do que deveriam ser Pra você fazer um passeio pela quantidade de coisas que tinha É, por exemplo, um passeio de 3 horas de barco Que assim, não foi nada Foi bem legal Mas a maioria das atrações a gente não conseguia entrar Porque a represa tava baixa, né? O lago ali Então a gente não conseguiu fazer o passeio completo Apesar de ter sido quase 100 horas de passeio, né? Foram 90 reais por pessoa A gente pagou na época E eu achei muito caro Tudo bem que é de lancha Mas foi muito caro Se você for comparar com alguns passeios Que você faz no Nordeste Mesmo no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro São mais baratos que lá Eu achei um pouco super valorizado também Não só o passeio de barco Como também a entrada nas cachoeiras Que a gente vai falar um pouquinho também disso daí E aí, Marcelo, o que você diz? Então, o local hospedado que nós ficamos É cheio de legal Porque fica entre o centro E entre... Aquela aqui Entre o centro de Capitólio E entre os passeios do cânion Então o acesso ficou rápido Pra se quiser fazer alguma coisa no centro e nos cânions E também o bom do cânion que é de graça A única coisa Porque o ápice A entrada é gratuita Só com a dica Que você não pode entrar de cerveja Com cerveja e latinha não adianta entrar É, você não pode entrar com nada Tem dois seguranças lá Local com segurança É organizado Com segurança Tem guardinha lá Isso tem uma vantagem que é o seguinte Evita sujeira Evita sujeira Realmente Lógico Ele incentiva o consumo local Mas bem que você pode ficar com essas coisas do lado de fora Mas lá dentro eu acho que é mais pra barrar a sujeira Porque a gente já fez algumas trilhas por alguns lugares Vendo passeando, na praia E a gente sempre encontrou Uma vez a Júlio recolheu A gente fez uma trilha A gente sempre travou tudo Lá na Braceia, né? A gente fez uma trilha de perto A gente recolheu um saco de lixo De latinha, plástico, coisa errada Então essa eu creio que seja uma forma Que eles inibirem Que suje o local que é tão frequentado É tão preservado Então é legal Mas É legal tomar uma cervejinha lá olhando, né? É Lá não rola não Então a dica já é essa Já não vá com Com essa esperança Com o cooler Pra ficar Tinha aquela fotinha com a cervejinha É, aliás Isso é uma coisa legal A gente até teve que arrumar lá A gente pagou 10 reais Pra moça de uma lojinha Ficar com o nosso cooler Porque a gente deixou o carro Num lugar mais afastado E desceu Levando esse cooler Quando chegou lá embaixo Não podia entrar A gente pagou 10 reais Pra moça de uma lojinha Que ficava nas filinhas ali E aí ela segurou o nosso cooler Até que a gente voltasse Ela foi até Gente boa A gente deu 10 reais Mais como mérito pra ir lá Recebeu Tá bom Tá ótimo É Evitamos de desperdiçar a cerveja Ficar tomando tudo de a vez É E Bom E só pra finalizar então A minha parte Dessa parte da cidade É Eu vou Falar o que eu pensei de lá também Que é o comentário Da Ju e do Marcelinho Bom Na minha visão Eu concordo com eles Com o que ambos falaram E eu acrescento mais o seguinte Além de ser Pra mim Foi um pouco super valorizado Pelo preço das coisas As cachoeiras de fato Eram muito bonitas Só que Você tinha alguma sequência De cachoeiras Que você iria Tem 3 cachoeiras no local Lá que a gente não foi Mas dizem que de fato É muito bonito Muito bonito Recanto dos vikings Só que aí você chega lá São 3 cachoeiras Que você faz em um dia Você paga 40 reais Por pessoa em uma 25 reais por pessoa em outra E 15 reais por pessoa em outra Então Você gasta Pra um casal Vai gastar quase 200 reais Pra fazer o passeio Em 3 cachoeiras Então se você pegar Todos os dias Que você ficar em Capitólio E frequentar as cachoeiras pagas E fazer o passeio de barco E fica muito caro Pra uma coisa natural A coisa que Deveria ser aberta ao público Lógico Tem coisas que são De propriedade privada Mas Uma parte Deveria ser Destrada ao público É uma coisa No meu ver É igual a uma praia Não, poderia até cobrar Mas uma taxa Uma taxa de mais justa Eu acho que 10 reais Na Cachoeira do Lobo A gente pagou 50 reais Só que lá pelo menos Tinha uma vantagem Você podia almoçar Era 30 reais a entrada E 20 do almoço Juntava Como dava 50 reais E dava acesso à piscina Exatamente E lá tinha estrutura Então você podia nadar na piscina Tinha vestiário Tinha restaurante Os outros lugares Era a cachoeira e pronto Então, sei lá Pra mim foi superiorizado Uma outra coisa A cidade de Capitólio O centro da cidade mesmo É uma cidade bem pequena E as coisas turísticas Elas ficam na rodovia E o que acontece? Os locais turísticos da cidade Fica 15 quilômetros Mais ou menos ali Então, pra você A logística não ajudou muito Pra você chegar Nos pontos da cidade São por volta de 15 quilômetros Então Onde a gente estava? A gente estava perto dos pontos turísticos Mas mesmo perto Nos canyons É o melhor lugar E mesmo assim A gente estava a 6 quilômetros Dos canyons A gente estava do lado Mas estava a 6 quilômetros A Cachoeira do Lobo Foram 33 quilômetros Então eu acho que a logística Também é um pouquinho prejudicada Mas valeu muito a pena Porque assim É um lugar que você tem que conhecer Porque de fato é muito bonito Mas já vá sabendo Que você vai ter Esse conta-tempo Do negócio da logística Da distância A gente ia fazer churrasco No camping E tinha que ir na cidade Comprar as coisas Porque não tem o mercado ali perto Então você tem que andar Seus 14, 15 quilômetros Ah, então eu vou ficar na cidade Beleza Pra você ir nos canyons Você vai andar 19 quilômetros 20 quilômetros Então Acaba dando nessa mesma linha E agora no camping O que vocês acharam? Lá do Do canyons camping A moça Não sei se é dona atendente Regina Regina Fantástica Entendimento dela Simpática Vinha perguntar Como é que estavam as coisas O entendimento do campo Foi sensacional Foi de boa A limpeza dos banheiros Sempre muito limpinho Impecável As duas cozinhas comunitárias Que eles têm Ajudam demais É excelente A gente se surpreendeu Com o cuidado deles Na questão dos banheiros E das cozinhas Que assim Eu acho que banheiro Igual o deles De qualidade A gente só viu Parecido num camping Em Trindade No Menina na Flor Que tinha um banheiro Lá sensacional Só que tipo Era bem menor Eles tinham mais Quantidades de banheiros Tanto masculinos Tanto femininos Lá na Capitólio Chuveiro de água com gás Então era ducha Então um banho Muito gostoso Então pô Eles limpavam diariamente Às vezes duas Três vezes por dia Então Cara Eles estão de parabéns E nesse campo Também tinha legal Tinha vários varais Tinha um central Do lado Do lado dos banheiros Tinha aqueles varais Você puxa Ainda mais que a gente Pegou bastante chuva Então não secava bem Então A gente não secava Bastante Tinha pia Talvez você lavava roupa Secava Colocava lá no varal Legal E coisas básicas também Que faz diferença Porque quem acompanhou Nosso vídeo No Laluna Vai aparecer um card Aí em cima Pra vocês Quem não assistiu Assistir o vídeo Do Laluna A gente comentou A respeito De coisas básicas Que eram Carvão Gelo Que não tinha Lá no camping Em Capitólio Lá no Canals Camping Eles As coisas básicas Uma cerveja Um refrigerante Água Gelo Carvão Eles tem lá Então Você não precisa ir lá Na cidade 15 quilômetros Pra pegar isso Então Vemos o básico Que eles tem Pra te auxiliar Churrasqueira Churrasqueira Então Eles não tem Churrasqueira Pra disponibilizar Pra todo mundo Mas se você chegar lá E reservar com antecedência Eles conseguem Uma pra você Aquela que você consegue Transportar Que achou Bem legal Então A qualidade foi muito boa O atendimento Foi muito bom E o local Também era mais próximo Desse lado Das atrações Dos cânions Das cachoeiras Desse lado Então Recomendado Recomendado Se você for pra Capitólio E for acampar Ou mesmo não acampar Porque eles tem lá A parte da Pousada Que é tipo um rosto Não é bem o rosto Porque você não vai ficar Num quarto compartilhado Com pessoas diferentes Você com a galera fechada Você fica no quarto Já escolhido Com a sua galera Quatro pessoas Você fica no quarto Com quatro Com a sua pousada Só que mais simples Porque o banheiro É coletivo Você vai usar o banheiro Pra tomar banho Tudo Você vai usar O vestiário coletivo Mas tem a opção De você dormir No quarto Na uma barraca Então Tem pra todo gosto lá Mas no geral Acho que valeu Tirando o que a gente Achou um pouquinho Super valorizado Os preços Menos a acomodação O camping Não é caro Ah sim O camping A acomodação Foi barato Porque a gente Ficou seis dias E ficou em duzentos reais Seis dias Então Foi trinta e três Trinta e três reais E no feriado E no feriado Feriado Por pessoa Então o valor é muito bom E é o feriado Mais bom Sim Um feriado grande Tá entrando o verão Tá começando a esquentar A pessoa tá saindo do frio Quer viajar Então valeu a pena É isso? Isso aí Recomendado Então tá aí galera Recomendado Mas já vá com essas Ideias na cabeça De saber alguns Contratempos que tem Mas a beleza Compensa tudo Principalmente A parte dos canyons Fica um pouquinho Com as imagens Do que a gente gravou lá Pra finalizar o vídeo E é isso aí A gente volta Numa próxima Próximo passeio Próximo vídeo Ah só lembrando Pra deixar já pra vocês Que no final do ano Na época do Réveillon Nós vamos gravar A gente vai gravar Um vlog diário Direto lá de Tamambuca A gente vai estar No resort de Tamambuca Campando dez dias E só que o Marcelinho Vai estar em Floripa Fazendo uma cobertura Lá perto de Floripa Na verdade de Garopaba Vai estar fazendo Uma cobertura lá E vai estar Vai ter novidade no canal Até o final do ano Que vocês vão ver Que também vai estar Uma cobertura No camping do Tio Gato Lá em Tamambuca A gente vai fazer Esses links aí A gente vai fazer Um vlog diário Que após o Réveillon A gente vai colocar Todos os vídeos A respeito desses campos Que a gente vai frequentar Três locais de uma vez só Exatamente Então vai ser bem legal A galera é dividida Mas tudo junto Então se você está assistindo Esse vídeo só agora Já se inscreve aí Para não perder nada disso Clica no sininho Para receber as notificações E compartilha com um amigo Para ajudar a gente aí Beleza? Então a gente volta aí No próximo vídeo Com mais coisa para vocês E esperamos vocês Nas próximas viagens É, estou convidado Todo mundo aí É isso aí Vamos lá Valeu galera Abraço Um abraço Amém. Amém. Amém.